As referências simbólicas deste período do ano vêm de longe. Os romanos festejavam entre 30 de abril e 3 de maio as Floralias, festa dos cereais e das flores. A Idade Média manteve viva a tradição em comemorações pela expansão da primavera, ou o signo da alegria. Ainda no século XVI surgiu a primeira associação da estação com o mundo do trabalho, quando legislações corporativas instituíram a jornada de trabalho de oito horas. Foi o caso da legislação de Felipe II, rei de Espanha, que estabeleceu esse direito para os mineiros em 1573 e para os demais trabalhadores em 1593. Celebrando anualmente em numerosos países do mundo, o dia 1º de maio, também conhecido como o Dia do Trabalhador, ou Dia Internacional dos Trabalhadores, sendo também um dia de feriado em alguns países do mundo. No século XIX, essa simbologia foi retomada pelo proletariado moderno que começava a organizar-se. Antes mesmo da consagração da data, reivindicações, trabalhistas inspiravam-se naquele período do ano. O movimento de padeiros irlandeses contra o trabalho noturno e o dominical no século XIX resultou nos comícios de maio, como os descreveu Karl Marx. As condições de trabalho, que eram, em muitos casos, de autêntica exploração, nomeadamente desde o início da Revolução Industrial, iniciada em finais do século XVIII, sendo os operários forçados a trabalhar 12, 14, 16, 18 ou mais horas por dia no regime de brutalidade e privações na indústria, comércio e agricultura em ambientes sem qualquer condições para o trabalho. Muitos não tinham ventilação e iluminação adequada. Eram extremamente sujos, porcos, nem crianças, nem grávidas, eram poupadas. O militante anarquista norte-americano desse período, Oscar Nib, fez uma descrição do contexto da época na sua autobiografia. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Obrigado.